Item de número 16, processo 48500004541, 2016, dígito 78. Avaliação das propostas referentes à chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D número 1 de 2016. Eficiência energética e mini geração em instituições federais de ensino superior. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Conforme dispõe a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e em programas de eficiência energética e uso final. Os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, aprovado pela Resolução Normativa 556, de 2 de julho de 2013, e nos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, aprovado pela Resolução Normativa 754, de 13 de dezembro de 2016, preconizam que a ANEL pode propor projetos prioritários de eficiência energética e estratégicos de P&D. Esses projetos são de relevância para o setor eletrobrasileiro, os quais exigem esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa. Por meio da nota técnica 53 de dezembro de 2016, emitida em 11 de outubro de 2016, registrada sob o número 48.547001005, barra 2016, disto 00, a SPE propôs a publicação de aviso da chamada 01 de 2016 do Projeto Prioritário de Eficiência Energética e Estratégica de P&D, intitulado Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior. E, nesse sentido, foi aprovado na 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria Colegiária da ANEL, em 2016, realizada em 1º de novembro de 2016, a referida chamada pública. O objetivo dessa iniciativa é receber propostas de projetos de eficiência energética e P&D, de forma conjunta, com vistas à troca de equipamentos energeticamente ineficientes, por outros mais eficientes, também a mudança de hábito de consumo de professores, alunos e funcionários das instituições públicas de educação superior, e implantação de minigeração de energia elétrica nessas instituições, redução de suas contas de energia elétrica, implementação de nova forma de gestão energética e análise de impacto da inserção dessa geração na rede da concessionária, por meio de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, capacitação técnica e acadêmica, e melhoria de infraestrutura laboratorial. O aviso que deu publicidade à chamada pública foi publicado no dia diário oficial da União nº 219, na secção 3, p. 85, em 16 de novembro de 2016. Na ocasião, houve demonstração de interesse na chamada por parte de 70 empresas reguladas. Cumprindo o cronograma aprovado nessa chamada, foram recebidas 27 propostas de projetos encaminhados por meio eletrônico por parte de 15 empresas com obrigatoriedade de investimento em eficiência energética e pesquisa, totalizando aproximadamente 310 milhões em investimento previstos para os próximos três anos e beneficiando cerca de 30 instituições públicas de educação superior em todas as regiões do país. No período de 23 a 25 de maio de 2017, as empresas proponentes, cooperadas e executoras dos projetos, realizaram a apresentação presencial de 25 de suas propostas na independência da ANEL. As apresentações basearam-se nos seguintes arquivos. Proposta de projetos em eficiência energética PID em PDF, XML encaminhada pela empresa proponente e também em documentos em PowerPoint. Ressalta-se que, para duas propostas encaminhadas pela AESA Eletropaulo, tendo como entidade beneficiadas a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, FATEC Sorocaba, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, FAU-USP, foi detectado previamente o não atendimento ao disposto na chamada, sendo este o motivo de sua não apresentação na sessão técnica de avaliação inicial. Com base nas referidas apresentações presenciais, nos documentos recebidos e nas avaliações da Banca de Entidades Intervenientes, composta por representantes do Ministério de Educação, Ministério de Energia, Instituto Nacional de Natura e Qualidade, IMETRO, da EPE e do Programa Nacional de Conservação de Energia Proceletrobras, a SPE e suas avaliações, consolidada na nota técnica 0143 de 2017. Este documento consolida a avaliação individual de cada uma das 25 propostas analisadas nas respectivas nossas técnicas. É o relatório, nós vamos ter uma apresentação. Está esperto, por favor. Bom dia, senhores diretores. Bom dia aos demais participantes da reunião. É uma apresentação rápida, simples, para mostrar aos senhores um painel geral da nossa avaliação sobre o resultado da chamada prioritária estratégica 01 de 2016. Bem, como o diretor relator já antecipou, é uma chamada que combinou a apresentação de projetos de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, e eficiência energética, dois projetos consolidados num só. Era o objetivo da chamada. Ao total, foram 27 propostas recebidas, sendo que duas foram eliminadas preliminarmente porque não atendiam os critérios da chamada. Então, remanesceram 25, totalizando 310 milhões de reais de investimento com dinheiro com origem nos dois programas, Deficiência Energética e Pesquisa e Desenvolvimento, com 18,6 milhões de reais de contrapartida das instituições públicas de ensino superior. Isso dá uma média de 11,4 milhões de reais por cada projeto, uma capacidade projetada de 10,9 megawatts pico nas plantas de geração distribuída, notadamente as plantas de energia solar, quase 100% das plantas eram de energia solar, 94,2 gigawatts hora-ano de energia economizada e 17 megawatts de redução de demanda na ponta. 529 profissionais e pesquisadores envolvidos. Então, nas 25 chamadas, há uma equipe significativa de profissionais e pesquisadores, a maior parte de pesquisadores. Essa é a distribuição geográfica das chamadas, os estados onde nós recebemos propostas. Merece destaque os estados de São Paulo, com oito propostas, e do Paraná, com cinco propostas. Mas é interessante notar que, dessa vez, houve uma distribuição de propostas, inclusive, em alguns estados do norte e do nordeste também, além dos tradicionais que já acontecem no sul e sudeste. A fonte dos recursos, a maior parte dos recursos empregados nas propostas iniciais era originário do programa de eficiência energética, 67%, contra 27% do programa de pesquisa e desenvolvimento e 6% de contrapartida das instituições de ensino. Esse número está bem aderente com o que se esperava, porque a usina de geração distribuída solar está incluída dentro da rubrica de custos originada do programa de eficiência energética. Como esse é um item de custos expressivo, então, era razoável, era esperado que boa parte dos recursos estivessem concentrados também na parte de eficiência energética. Por categoria contábil no P&D, o que nós notamos é que existe uma concentração grande de recursos na parte de... na rubrica de recursos humanos, 46% e 35% na parte de materiais permanentes, que também está dentro do que nós esperávamos na apresentação das propostas. Com os recursos originados no programa de eficiência energética, há uma inversão, muito em linha com o que eu acabei de comentar, o custo de materiais e equipamentos representa a fatia mais significativa dos custos propostos, nas 25 propostas, sendo seguido agora pelo custo de mão de obra. Referente muito também à questão da instalação dos equipamentos e dos painéis solares, da troca de luminárias e trabalho em ar-condicionado e painéis solares. Por unidade da federação, nós notamos uma... a divisão dos custos por unidade da federação está muito concentrada no estado de Minas Gerais e no estado do Paraná e de São Paulo. Paraná e São Paulo, muito por conta da quantidade de propostas, como eu comentei no primeiro slide, e em Minas Gerais, muito mais pelo valor da proposta apresentada pela CEMIG, que montava um valor muito significativo. são duas propostas do DME-EPC e uma proposta da CEMIG, sendo que a proposta da CEMIG tinha um valor muito expressivo. Portanto, o gráfico mostra a concentração de mais de 160 milhões de reais de propostas no estado de Minas Gerais, muito por conta da proposta da CEMIG. Nas 25 propostas, como eu comentei, a grande parte da geração está concentrada em geração fotovoltaica. O sistema de geração distribuída é baseado em fotovoltaico, como requeria a chamada. Todo projeto tinha que ter um sistema de geração fotovoltaica de pelo menos 75 kWp. Mas haviam duas propostas que, aliada ao sistema de geração solar fotovoltaico, também propunham a construção de sistema de geração a partir de biogás. Então, tem 220 kWp de potência instalada proposta a partir de geração de gás de resíduos. O investimento em ações de eficiência energética, a gente nota que 93% dos recursos propostos nos 25 projetos estavam concentrados em iluminação. E isso não é por acaso, é porque a relação custo-benefício na eficientização de sistemas de iluminação costuma ser a melhor relação custo-benefício que se consegue obter em processo de eficiência energética no Brasil. Então, a maior parte dos recursos estavam concentradas na troca e substituição e eficientização de sistemas de iluminação. nós, como tradicionalmente já fazemos, analisamos a dispersão dos homem-hora e dos custos dos pesquisadores propostos nas 25 projetos apresentados. cada uma dessas bolinhas corresponde a um pesquisador daqueles 500 e tantos pesquisadores. E aí nós conseguimos identificar alguns outliers, notadamente aqueles que estão com custo de homem-hora bastante elevado. Então, esses que estão marcados, nós identificamos quem são os pesquisadores e nós, nas notas técnicas, fizemos recomendações às concessionárias que adequem o custo dessa homem-hora ao longo da execução do projeto para evitar que, daqui a dois ou três anos, quando o projeto chegar ao final, que seja passivo de algum questionamento que possa resultar em glosa. Bom, esse é um histograma que dá a distribuição dos custos dos pesquisadores. A gente nota que existe uma concentração significativa de custos de homem-hora na faixa de R$ 151 a R$ 200, o valor da hora trabalhada dos pesquisadores. É claro que isso é um valor médio que varia bastante dependendo do tipo e da especialização do pesquisador e da região de onde ele está alocado também, esse custo varia. Mas essa é a distribuição, esse é o histograma dos 500 e poucos pesquisadores espalhados nas 25 propostas. Por fim, esse é o que nós sugerimos, depois de avaliar as 25 propostas, e essa é a sugestão que está nas nossas 26 notas técnicas. Nós sugerimos aos senhores diretores que aprovem 11 projetos sem recomendação, outros 11 que sejam aprovados com recomendação, e aí cabe a ressalva de que essas recomendações são, vamos dizer assim, são obrigatórias, porque ao final do processo, da execução dos projetos, nós vamos reavaliar o que foi executado, e se essas recomendações não tiverem sido seguidas pela concessionária, há um risco significativo de nós sugerirmos a glosa dos valores daqui a dois ou três anos. E nós sugerimos a reprovação de cinco propostas. Isso redunda em uma aprovação de 136 milhões, daqueles 310 milhões, um investimento que corresponde a 44% do total recebido de propostas. A capacidade que nós recomendamos, a aprovação resulta em 7,4 megawatts pico, nas plantas de geração distribuída, nas instituições públicas de ensino superior. O RCB, que é a relação custo-benefício global dos projetos que nós estamos aprovando, é de 0,85. Isso é o valor total, incluindo iluminação, ar-condicionado e geração distribuída, mas nós abrimos os valores por item, calculamos o valor por item também, e o resultado é de um RCB de iluminação de 0,60, um RCB de ar-condicionado de 0,94, que, para ar-condicionado, é muito bom, e uma relação custo-benefício e geração distribuída de 1,46. O montante de reais economizado pelas instituições de ensino superior contempladas na chamada resulta em alguma coisa próximo de 10 milhões de reais de economia nas contas de eletricidade ao ano. Essa foi uma conta que nós fizemos uma aproximação do valor que as instituições de ensino superior vão economizar, vão deixar de pagar em conta de luz por conta da implementação desses projetos de eficiência energética. E aí nós fizemos um cálculo rápido de payback simples, isso dá alguma coisa em torno de 6,7 anos para que o investimento se pague, o que é, na nossa opinião, um payback interessante para projetos dessa natureza. No final, os projetos que nós sugerimos a aprovação vão ocupar 455 profissionais e pesquisadores. E, infelizmente, nós recomendamos a não aprovação de cinco projetos e os principais motivos são a não adequação aos critérios da chamada. Um projeto que extrapolou os critérios da chamada investindo em uma quantidade significativa de recursos em escolas de primeiro e segundo grau, na eficientização de escolas de primeiro e segundo grau. E não que isso não seja importante, mas nós julgamos que essa chamada era direcionada especificamente para instituições públicas de ensino superior e, como o valor é muito significativo, não foi possível readequar o projeto. Um projeto, nós, infelizmente, sugerimos a não aprovação por isso que nós julgamos insuficiente o mérito técnico do projeto de P&D. E um projeto foi incompleto, não apresentou toda a documentação requerida. Bom, é isso que nós tínhamos a apresentar. Nós agradecemos a oportunidade. Obrigado, Renato. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Eu vou fazer uma síntese da fundamentação, uma vez que Renato, de forma didática, deu uma visão global do projeto, não só da sua importância, dos quantitativos, na distribuição geográfica, nos valores, nos custos unitários, por homem e hora. Portanto, isso facilita um pouco na nossa leitura. A avaliação inicial de proposta de projeto prioritário de eficiência energética e estratégica de P&D adota critérios previstos na chamada e regulamentação vigente nos programas e, de acordo com a chamada, cada empresa proponente deve enviar uma proposta do projeto de eficiência energética e uma de P&D. A proposta de projeto de P&D deve ser enquadrada no tema redes inteligentes, sub-sistema, sub-tema geração, distribuição, mineração, minigeração e micro-redes, fase da cadeia de inovação, pesquisa, aplicada e tipo de produto, conceito ou metodologia. O próprio P&D estabelece como critério na avaliação, primeiro, originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade de custo. E, de acordo com a chamada proposta de projetos de eficiência energética, este deve ser enquadrado na tipologia de serviço público e na modalidade piloto e, para essa modalidade, a prova IPE no item 3.5 do projeto piloto, na secção 9.1, avaliação inicial do modo 9, avaliação dos projetos e programas estabelece os critérios de avaliação inicial. A avaliação é também realizada com base nos critérios gerais estabelecidos no próprio ERE. para avaliação inicial, benefício, razoabilidade, custo, viabilidade econômica, medição e verificação de resultados e perennidade das ações. Considerando a chamada conjunta, a autorização para execução está condicionada ao atendimento simultâneo das condições mínimas estabelecidas para cada proposta de projeto avaliado. E, nesse sentido, passa-se a consideração da avaliação das propostas. Então, o item, o parágrafo 16, a gente tem uma tabela com todas as informações dos projetos por empresas e proponentes, o seu valor associado à contrapartida, o valor de P&D e o seu valor total. Como já foi apresentado pelo Renato na sua explanação, o valor total de 27 propostas corresponde a 310 milhões. Essa, também, no item, parágrafo 21, nós observamos, que também já foi feito na apresentação, uma atribuição geográfica quase que contemplando todas as regiões do Brasil e alguns estados, se destacando aí, São Paulo e Minas, com o maior índice de apresentação de projeto. Com relação aos critérios de P&D, de forma geral, as propostas apresentadas contemplam as premissas de diretrizes básicas, elencadas na chamada e em relação a P&D, entre as quais destaca-se a capacitação profissional, implantação e melhoria de infraestrutura de laboratórios, aquisição de estações meteorológicas e histórias médicas, publicações técnicas e científicas para promover o compartilhamento de resultados e a replicabilidade das ações implementadas. A maioria das propostas almeja desenvolver ferramenta para análise de impacto e gerenciamento da inserção da planta do GD na rede da concessionária, com edição e monitoramento de parâmetros de rede. Pretende-se ainda realizar estudos sobre o impacto econômico-financeiro e prestação de novos serviços por parte da concessionária e estimação de custos e benefícios dessa inserção de energia no sistema elétrico. A duração prevista das propostas varia de 34 a 36 meses, com média de 33,4 meses para a realização de todas as etapas. E com relação à originalidade, destaca-se aos itens. Primeiro, desenvolver metodologia e ferramenta computacional para avaliação prévia das condições dos pontos de conexão para a inserção de mini e microgeração GD, considerando impacto sistêmico, a automatizar o processo de análise técnica e emissão de parecer para a conexão de micro e microgeração, desenvolver modelo de negócio para minimizar as perdas de faturamento pela inserção de GD com base na estratégia de cobrança de uso da infraestrutura da concessionária, desenvolver sistema para gerenciamento remoto de GD com capacitação de comunicação com medidores de energia de multifabricantes, segundo a NBR 14522, desenvolver modelo de campos sustentáveis em termos energéticos, propor aplicação de materiais de baixo custo acessíveis ao consumidor para reduzir a perda de eficiência de conversão fotovoltaica e otimizar a manutenção dos painéis, desenvolver metodologia para aumentar a eficiência dos painéis fotovoltaicos por meio de arrefecimento geotérmico, com reconfiguração das conexões entre os modelos fotovoltaicos e energia geotérmica superficial, desenvolver metodologia para identificação de cargas pelo padrão de acetatura elétrica, utilizando técnicas de monitoramento de cargas não invasivo e também desenvolver metodologia específica para o acoplamento de matrizes energéticas renováveis, considerando novos critérios de modelo para a elaboração dos projetos. Alguns projetos trouxeram ainda propostas com o desenvolvimento de equipamento com potencial de patenteamento nos quais pretende desenvolver conversores espectrais para superar o limite de eficiência fotovoltaica de células solares de junção única à base de silício, desenvolver vidros co-dopados com terras raras para obtenção de nova geração de células fotovoltaicas híbridas, desenvolver protótipos funcionais de conversores bidirecionais para mitigação de oscilações da rede elétrica, desenvolver modelo de protótipo de recarga de veículo elétrico e desenvolver conversores eletrônicos CCC, CCA, para conexão e interfaceamento de sistema fotovoltaico à rede elétrica. Em dois dos projetos avaliados, além da implementação de uma planta fotovoltaica, foram incluídas gerações de energia com base em biogás oriundo de resíduos sólidos orgânicos e, neste caso, pretende-se realizar estudos e implantação de sistema completo de captação e tratamento de resíduos e de planta piloto de geração termoelétrica a partir da utilização da biogás. Na avaliação realizada para cada proposta, verifica-se que apenas uma, a da CEMIG, dentre as 25 propostas apresentadas, não foi atribuída pontuação alguma aos critérios de PID e eficiência energética, pois não estava adequadamente caracterizado como um projeto conforme disposto na chamada. E, neste caso, a proposta foi indicada para reprovação. Para as demais propostas, houve uma atribuição de pontuação conforme mostrado na tabela de consolidação da avaliação do PID. A média das notas atribuídas ao critério originalidade ficou em 3,3%. Não da aplicabilidade, foram os critérios que foram considerados a aplicabilidade, critério de relevância, critério de razoabilidade de custos, tudo isso já foi apresentado pelo Renato. Também investimento contábil, isso foi um dos vídeos que ele teve aportado de apresentar. Também um histograma onde mostra uma distribuição do custo do homem-hora por faixa de valor do projeto, uma concentração basicamente entre R$ 151,00 e R$ 200,00 por homem-hora. Também uma distribuição na figura 3, que também foi apresentada na apresentação com relação à dispersão em relação aos custos do homem-hora. e finalmente uma tabela 2 dá uma visão dos projetos que foram avaliados e foram considerados aprovados. Com relação aos critérios, de forma geral, as propostas apresentadas contemplaram as premissas e diretrizes básicas elencadas na chamada, entre as quais destacam o diagnóstico energético, aquisição e montagem da planta de Gedeon, o retrofito de materiais e equipamentos das instituições beneficiadas, gestão energética, medição e verificação das ações implementadas para a comprovação dos benefícios obtidos. A maioria das propostas pretende eficientizar sistema de iluminação, instalar planta de geração fotovoltaica. Todas as instituições beneficiadas estão localizadas nas áreas de concessão das empresas proponentes com concentração maior de projetos e investimentos na região sudeste. A duração dos projetos varia de 6 a 36 meses, com uma média de 20,6 meses. E aí destacamos os benefícios. a essas ações de eficiência energética abrangem a eficiência do sistema de iluminação em sua maior parte ar-condicionado e destilador de água. Nos documentos analisados em formato PDF constam as atividades programadas com cronograma e detalhamento de curso de execução, contemplando o diagnóstico energético realizado, estratégia de M&V, marketing, treinamento, capacitação, proposta de metodologia para gestão energética, com a criação de grupo específico para essa finalidade e monitoramento da unidade consumidora. Também proposto de estruturação do processo de etiquetagem e emenda disciplina de voltada à eficiência energética para inserir na grade dos cursos das instituições. Estão destacados nas avaliações realizadas os casos em que não foram localizadas informações mínimas estabelecidas na chamada. Na eficiência do sistema proposto com substituição de equipamentos, a economia da energia e retirada da demanda da ponta atinge da ordem 94,23 gigote hora a ano e também 16,98 megote respectivamente. E para as unidades GD a instalar fotovoltais de biogás as plantas têm capacidade total de 10,93 megote hora pico. Também foi feita uma avaliação da razoabilidade dos custos e também da viabilidade econômica. Os custos das propostas mostraram-se em média adequados para o objetivo proposto com a predominância de gastos em materiais e equipamentos relativo à substituição de equipamentos e implantação na unidade. Isso também foi apresentado por Renato. O custo da capacidade média de GD está da ordem de 106.578,05 quilo hora e pico. Valor considerado na média praticada no mercado atualmente e considerando as localidades onde as plantas serão instaladas. Na apresentação de alguma proposta foi destacado que os custos foram orçados quando das suas elaborações e a expectativa de redução quanto do processo de contratação para a execução das obras. As propostas trazem em sua maioria todas as planilhas de memória de cálculo para a relação custo-benefício por final e total dos projetos. Os parâmetros utilizados e valores calculados estão coerentes de acordo com a regulamentação vigente do programa. Considerando as 22 propostas indicadas para aprovação, a relação custo-benefício média da iluminação foi de 0,60 e da condicionada de 0,94 dos destiladores de 0,92 e de 1,46. A relação com o custo-benefício média considerando todas as ações propostas é de 0,85 e nesse caso de forma global demonstra-se a viabilidade econômica dos projetos. O valor total de investimento das propostas foi da ordem de 136.716.451,71 reais e 71 total 10 centavos. Desse total 63.833.350 reais correspondem ao custo do projeto ou seja das ações de retrofit de equipamentos de iluminação ar-condicionado e destilador de água. Ainda considerando as propostas indicadas para aprovação o valor calculado do benefício provendo dessas ações foi da ordem de 9.450.890,75 reais esses benefícios foram considerados somente das ações desenvolvidas no âmbito do programa de eficiência energética e o payback simples fica da ordem de 6,7 anos. Com relação à medição e verificação de resultados os planos contidos na proposta especificam os aspectos necessários para a sua concepção com as estratégias definidas para as ações de eficiência energética também nas unidades de G&D planos utilizam em sua totalidade a metodologia estabelecida no protocolo internacional de medição e verificação de performance documento de referência da reglamentação vigente e pelo exposto os referidos planos propostos mostram-se consistentes em relação aos objetivos pretendidos e factíveis para evidenciar o resultado a alcançar. Outro aspecto que foi analisado foi a perenidade das ações e para isso utilizou-se como estratégia de perenidade as ações realizadas e com elas pretende-se de forma geral nas propostas criar ou ampliar a atuação da Comissão Interna de Conservação de Energia nas instituições beneficiadas contemplando ações voltadas à gestão energética da unidade consumidora divulgação ampla do resultado do projeto capacitação do corpo de centro e docente da instituição em eficiência energética e G&D complementada com a utilização da infraestrutura laboratorial e possibilidade futura de proposição de novos projetos de eficiência energética e G&D o que contribui efetivamente para a manutenção dos benefícios a oferir. Também foram analisados os critérios de avaliação para projetos pilotos o primeiro foi o critério se o projeto é promissor e de acordo com o próprio PE esse critério está relacionado à apresentação de tecnologia ou procedimento com grande potencial de melhoria da eficiência energética em determinado setor equipamento ou sinal e nesse quesito a maioria das propostas recebidas pretende a implementação de ações de eficiência energética voltadas à substituição de lâmpadas no sistema de iluminação das instituições beneficiadas utilizando tecnologia LED o que contribuiu para reduzir o custo-benefício total do projeto destaca destaca-se que cinco propostas que pretende implementar também ações envolvendo sistema de ar-condicionado e uma com destilador de água aumentando a abrangência de usos finais a priori o potencial de redução do consumo de energia das instituições desse projeto piloto e em relação à inserção de geração por meio de plantas de GD todas as propostas pretendem utilizar painéis fotovoltaicos com exceção de dois projetos nos quais haverá além da planta fotovoltaica geração a partir de biogás decorrente do tratamento de resíduos orgânicos as pontuações atribuídas a esse critério varia de 3 a 4 com média de 3.3 caracterizando que as tecnologias propostas tem potencial de redução de consumo e replicabilidade em outras instituições similares no país outro aspecto considerado foi o ineditismo e a inovação nessa avaliação desse critério evidencia-se os projetos de uso de tecnologia ou procedimento pioneiro desconhecido ou não utilizado no mercado nacional as propostas recebidas para eficiência energética similares às já adotadas em projetos de programa regulado pela ANEL e o pioneirismo está de fato de estabelecer a necessidade de conjugar ações de eficiência energética com exceção de GD em instituições de ensino com vista à redução de consumo e consequentemente das contas de energia dessas entidades além da capacitação do corpo docente dessas entidades em termos correlados aos objetos do objetivo do projeto e nesse sentido a pontuação desse critério que poderia variar de 3 a 4 ficou com a média de 3.2 além disso foi analisada a necessidade de apoio ao projeto em observância ao objetivo da chamada das propostas recebidas e apresentações realizadas tentam demonstrar a necessidade de apoio financeiro do programa regulado para sua efetiva implementação com vistas a estabelecer um modelo de projeto para esse tipo de consumidor as pontuações atribuídas ao critério que variam de 2 a 4 ficou em média 3.7 foi também feita a análise da viabilidade econômica desses projetos e nessa análise de dado projeto verificamos que em relação aos valores da planta GD com capacidade instalada de 10.3 10.23 megawatt de pico o custo por capacidade varia de 3.8 mil a 14.4 mil com valor médio de 6.6 mil valor considerado aceitável frente aos praticados no mercado principalmente considerando a dimensão do país e a alocação de algumas pontas também nesse aspecto os critérios de pontuação levaram a valor médio de 3.4 quando a variação foi de 2 a 4 e com relação à aplicabilidade da tecnologia de forma geral o âmbito e potencial de aplicação das tecnologias e metodologias contidas nas propostas apresentadas bem como sua abrangência atende ao disposto na chamada e nesse sentido as pontuações atribuídas desse critério foi de 3 a 4 com média de 3.5 com relação à consolidação da avaliação das propostas recebidas das 23 alcançaram individualmente o total mínimo de 21 para aprovação e sua execução conforme estabelece o programa entretanto uma das propostas foi indicada pela aprovação visto que não atender aos critérios de P&D para aprovação e na tabela 3 mostra a relação dos projetos por empresa proponentes e pontuações recebidas diante do exposto do que consta no processo 48.500 004541 barra 2016 dígito 78 voto por aprovar as avaliações iniciais de 11 propostas aprovar com recomendações 11 propostas e reprovar 5 de projetos de P&D e eficiência energética submetidas no âmbito da chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégica de P&D número 01 2016 eficiência energética e minigeração em instituições públicas de educação superior conforme a tabela abaixo a tabela abaixo está em todas as empresas proponentes as entidades beneficiadas e a caracterização dos projetos aprovados dos projetos aprovados com recomendação e dos projetos reprovados é o voto em discussão queria só destacar dois pontos dessa chamada de projetos estratégicos prioritários que eu reputo muito significativas tem um aspecto evidente do P&D que é a introdução de novas tecnologias a capacitação de profissionais isso é bem evidente mas eu queria destacar na verdade a questão da eficiência energética então do total do valor aprovado 63 milhões e meio seriam para projetos de eficiência energética cujo a relação custo-benefício como demonstrado pelo relator é muito boa e um payback da ordem de 6 anos e 7 7 anos então o efeito de demonstração é importante a gente quando abriu a chamada pública o relator colocou no voto dele uma análise de 63 universidades só as universidades federais então na época se estimava que a conta de luz anual conforme a estimativa do MEC com referência de 2015 era da ordem de 430 milhões de reais então um valor bastante significativo só instituições federais na verdade nós temos considerando as estaduais as municipais e as instituições de ensino superior não universidades nós temos 280 universidades públicas que poderiam aderir a esse tipo de iniciativa 22 27 atenderam 22 foram selecionadas mas o efeito demonstração para aquelas que vão acompanhar porque esse conhecimento vai ser difundido nas universidades e entre os institutos dos campos diferentes campos das universidades então imagino que ao longo dos próximos anos se vai perceber que a gestão eficiente dos recursos de educação passa pela eficiência energética então o efeito demonstração dessa iniciativa da ANEL é bastante relevante também gostaria de endossar as palavras do diretor Thiago eu peço que projete a figura 1 abaixo do parágrafo 21 e também parabenizar as distribuidoras de energia que tiveram sensibilidade com as instituições de ensino para introduzir o projeto porque um dos caminhos críticos dessa chamada pública em grande medida os projetos tinham que ser apresentados pelas distribuidoras e nem todas as distribuidoras do segmento de distribuição digamos assim tiveram boa recepção desse projeto daí a limitação dos estados onde estão tendo algum avanço algum estudo então novamente parabenizar esses grupos de distribuição que bem receberam a proposta e vão contribuir significativamente com as instituições de ensino e lamentar que em outros estados inclusive aqueles onde tem grande incidência solar em boa parte dos estados do nordeste não houve digamos assim a proatividade do segmento de distribuição entretanto o governo federal está estudando outras iniciativas até capitaneada pelo ministério da educação com novos programas para fomentar a instalação de energia fotovoltaica em instituições de ensino eu gostaria também de fazer um colocar um ponto nesse gráfico no mesmo mapa que está o mapa do Brasil você observa que apenas dois estados da região norte estão participando mas é extremamente significativo porque já começou as universidades do norte que eu acho que tem que desenvolver mais tem que dar oportunidade e como bem disse o André eu acho que as distribuidoras elas tem que preocupar que o recurso não é dela o recurso é do consumidor então não é ela que se arvora de ela dizer qual é o projeto que é bom ou não tem que ver o que a sociedade pensa eu acho que ainda mais partindo de uma universidade eu acho que tem muito da sociedade ali embutida então temos que observar bastante essas chamadas públicas prioritárias os recursos do consumidor nós consumidores investimos e disponibilizamos para que seja feito tanto a eficiência energética como pesquisa e desenvolvimento é um recurso bastante significativo e suado por parte dos seus consumidores então eu acho que esse projeto ele é extremamente relevante tanto pela sua magnitude de valores a ser investido mas também pela abrangência no país eu acho que o grande mérito dele é que está distribuído bastante em todas as regiões do país isso é extremamente relevante eu também diretor geral eu queria fazer um além do destaque é que a eficiência energética ela é uma aplicação com resultado de curto prazo porém com tecnologia embarcada então esse projeto ele tem a sua importância mas eu queria destacar uma oportunidade que nós estamos criando com esse projeto que seria o desenvolvimento de pesquisa quer dizer as universidades brasileiras infelizmente tem baixa produtividade pouca tradição em investimentos em P&D temos uma dificuldade muito grande de integração universidade e empresa quer dizer esse projeto proporciona essas condições eu gostaria de destacar P&D P&D a gente pode de certa forma ao desenvolver essas pesquisas consequentemente criar uma tecnologia nacional criar oportunidade para que as universidades se integrem se engajem e a partir aí sim nós estamos criando uma sementezinha que certamente irá trazer benefícios e resultados primeiro com relação a segurar um financiamento dos projetos segundo a integração universidade empresa terceiro criar essa cultura na universidade porque a eficiência energética simplesmente ela é importante ela é oportuna mas ela é simplesmente a aplicação de tecnologia que nós trazemos do exterior é importante que essa tecnologia seja desenvolvida principalmente no Brasil dada as suas características não só de grandiosidade interregionais mas também as características climatológicas que a gente pode através de P&D sim através de P&D a gente pode tropicalizar e trazer pesquisa específica para a região e esse projeto na nossa avaliação proporciona essas duas condições o viés de eficiência mas principalmente na nossa avaliação o viés de P&D eu também só queria reforçar e destacar esse acho que é um uso muito nobre do recurso tanto de eficiência como de P&D e o efeito multiplicador que isso tem dado essa característica de uma entidade de ensino superior tanto a questão da tecnologia a pesquisa e desenvolvimento e eu acho que ali é realmente uma oportunidade desse efeito multiplicador dado a característica de uma entidade de ensino não é um efeito sentido só na instituição mas todos que ali visitam e passam pelas entidades de ensino então eu acho que realmente aqui estamos dando uma destinação muito relevante muito nobre tanto o recurso de P&D como de eficiência energética bem então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar as avaliações iniciais de 11 propostas aprovar com recomendação outras 11 propostas e reprovar 5 propostas de projeto de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento submetidas no âmbito da chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de pesquisa e desenvolvimento número 1 2016 eficiência energética e minigeração em instituições públicas de educação superior conforme a tabela 4 que já foi mencionada ou seja as 11 relacionadas que foram aprovadas as 11 aprovadas com recomendações e as 5 reprovadas próximo item e as